E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Dicas Rápidas. A dica de hoje pessoal é para quem quer achar a pasta raiz de algum programa que você tenha instalado. Geralmente quando a gente instala algum jogo, a gente precisa achar a pasta raiz e demora um pouco, né? Porque tem que entrar aqui, vai lá em computador, disco local C, vai em meus programas e começa a procurar e não acha. É muito simples, você vem aqui no programa, clica com o botão direito do mouse, abrir local do arquivo e você já vai estar dentro da pasta raiz do programa que você quer, beleza? Essa foi a dica rápida de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Tchau!